E aí, Nanda! Nanda, espera! O que é, Rafa? Fala logo que eu tô com pressa. Eu só queria saber se você vai pra praia comigo no fim do ano. Você pensou na minha ideia? Ai, Rafa, não deu tempo pra eu pensar. Minha irmã tá me escondendo em alguma coisa e eu tenho que descobrir o quê? Ah, não, Nanda! Você tá tramando, de novo! Ai, Rafa, não tô tramando nada. Só tô tentando unir a Cris com o Bernardo. O quê? Você desencanou dele? Finalmente! Desencanei, mas agora é minha irmã que tá apaixonada pelo carinha. Por algum motivo misterioso, ela não quer ficar com ele. Nossa, mas se é por uma boa causa, eu te ajudo, ué! Como, Rafaela? Ela é minha irmã e não me conta nada. Vai contar alguma coisa pra você? Olha, ela não vai contar pra mim. Mas se tá rolando alguma coisa, ela vai ter que desapapar com alguém. Então a gente pega esse meu MP3 e coloca ele gravando dentro da bolsa dela. Então, no final do dia, você pega e a gente ouve tudo que ela falou durante todo o dia. E aí, a gente descobre. Grande ideia, Rafa! Vamos colocar esse meu MP3 na bolsa dela agora? Vamos!